Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Arratura da Vida. Eu sou o Yokai. O vídeo de agora é um FD. Não, ele não é um FD, ele é um F. Ele é um aforismo filosófico. Do terceiro episódio da segunda temporada de Star Wars, da Clone Wars. Exatamente isso. Então, né, eu fiz alguns AFs de anime, baseado, inspirado em anime. Achei que dá um resultado interessante também. É um pouco mais difícil de fazer, dá um pouco mais de trabalho. Também as frases são bem maiores. Mas acho bacana também, se quiserem, enfim. Quem estiver ouvindo isso e estiver afim de mandar algum aforismo filosófico de série, filme ou anime. Frases curtas, meio longas, não sei, depende, varia. Tem frases que são mais longas, diálogos, né, às vezes. Mas manda aí que a gente faz um debate, né, pra ver o que acontece. Esses debates espontâneos pra debater as palavras, as ideias, os conceitos e, enfim. No Star Wars agora, o aforismo mais especificamente é esse aqui. Vou gravar a tela pra vocês e mostro pra vocês. É o seguinte. É o primeiro passo para se corrigir um erro é a paciência. O Legender, cortando aqui. O Legender traduziu invertido. Ele traduziu que a paciência é o primeiro passo para se corrigir um erro. Eu acho que é equivalente. Ele, em vez de jogar a paciência como conclusão, ele jogou a paciência como premissa. Ou seja, a premissa, a paciência, seria o primeiro passo para se corrigir um erro. Ou seja, é um ponto de partida. Na frase, é um ponto de chegada. Mas ao mesmo tempo que é um ponto de chegada, também é um ponto de partida. Por quê? Porque ele está falando que o primeiro passo para se corrigir um erro é a paciência. Então, essa é uma coisa que eu não sei dizer. É uma inversão numa frase que é equivalente. E não sei, cara. Eu queria que mudasse o significado da inversão. Mas eu acho que não muda. Mas realmente me pega, assim, sabe? Esse tipo de inversão me... Parece que muda alguma coisa, mas não muda, sabe? Você fica nessa de... Será que mudou? Será que não mudou? Aí eu penso... Tá, vamos analisar, assim, a frase, né? Conceitualmente, palavra por palavra. Para ver se muda ou não. Eu acho que não muda, mas vamos lá, né? Paciência, né? Eu vou começar com a do... Do fãsuber, né? Do Legender. Para traduzir as palavras, né? A paciência. O que é um paciência? A paciência é um período onde você tem que ter um certo controle. Paciência exige controle. Paciência não é espontâneo. Paciência não acontece do nada. Paciência é, de fato, uma situação ou um modo, uma aplicação onde você está inserido em uma espécie de reviravolta. Turbulência. Turbulência é melhor. Uma turbulência de eventos. Nessa turbulência de eventos, exige-se. Exige-se não. É, no caso, solicitado que você espere. Paciência é uma espécie de... Pode ser ativa ou pode ser passiva. Se for ativa, quer dizer que você vai esperar agindo ou, sei lá, construindo aquilo que você pode construir por fora. Se ela for simplesmente passiva, é como se você estivesse na sala de espera do dentista, na sala de espera do médico, ou... não sei. Ela tem que estar numa situação onde você está numa turbulência, onde tem uma espécie de finalidade e você tem um tempo de cisão. Esse tempo de cisão é o tempo onde você tem que ficar quieto, calmo. Paciência, ela implica em controle, autocontrole. Implica, não necessariamente, mais possivelmente, em reflexão. Ela implica ingerência da sua expectativa, ingerência do seu emocional, ingerência, enfim, dos seus estímulos diversos. Por exemplo, ficar numa fila, tem que ser paciente. Paciente, quando a própria palavra paciente, no sentido de ser paciente de um hospital, quer dizer, uma pessoa que está em estado de espera, em estado de isolado do mundo, arrancado, limado das relações normais, ele está num processo diferenciado. Então, paciência, ela é uma cisão. Pessoas, pacientes, estão cindidas dos fatos. Elas não podem agir. Elas têm que esperar, expectar. Esse é um ponto central. Pessoas que não têm paciência, elas agem com turbulência. Elas agem com... A gente pode até dizer que elas podem ser mais instintivas ou impetuosas. Então, paciência é uma característica muito delicada. É como se fosse uma harmonia muito, mas muito sutil. Então, é difícil de cultivar. Ser paciente é muito difícil. Por exemplo, mandar uma mensagem, esperar uma resposta. Ter a paciência de cultivar outras características internas. Ou seja, cultivar com tranquilidade, digamos, a sua ansiedade. Ser paciente consigo mesmo. Quando você está, por exemplo, estudando uma prova, e aquilo ali não está rendendo, você tem que, além de cultivar o autocontrole em diversos modos, em diversos níveis, você tem que ter um tempo de espera interno para com o seu próprio sentimento, que é um tempo de aumento de paciência, aumento de controle, aumento de estabilidade. Paciência exige estabilidade. Isso é interessante. E ela é dita como o primeiro passo, ou seja, a primeira coisa que você tem que fazer, a primeira ação que você tem que tomar, é uma inação. O que é engraçado, é um contraste, né? Em vez de você agir, você não pode agir. Ou se você for agir, você vai agir de maneira onde a ação não exija a conclusão do negócio. Ela simplesmente está no processo, né? Um processo paciente, um processo calmo, um processo de tranquilizamento até que você consiga conquistar alguma coisa, não sei o quê. Mas ela é o primeiro passo, também, e aí é uma graça, para se corrigir um erro. E essa frase é interessante por causa disso. Corrigir um erro. Corrigir nada mais é do que você... Enfim, já aconteceu. Você está corrigindo. Correção implica que o negócio já deu errado. Implica que o erro é só... É quase redundante a frase. É o primeiro passo para se corrigir. Corrigir o quê? Tudo isso que você corrigir, você corrige um erro. Não tem isso, é redundante. É como subir para cima. É corrigir um erro. O que é a primeira vez que eu penso nesse jeito de corrigir um erro. Mas, enfim. É o primeiro passo para se corrigir algo. A correção, é... Digamos, você está numa situação onde você errou a questão de uma prova. Você já tomou nota ruim. Então, você tem que corrigir esse erro. Você tem que estudar para a próxima prova para você tirar uma nota adequada. Então, você tem que ser paciente. Ou se você, por exemplo, quebrou a perna. Aconteceu. Isso é um erro? Não sei. Mas a correção do erro é você manter o gesso na perna ou imobilizar e manter três meses ali para até o osso cicatrizar para você voltar a andar normalmente. Então, você tem que ser paciente. Não pode forçar. Não pode fazer certas coisas. Tem que tomar remédio para não inflamar. É um conjunto de ações que a paciência circunda. Ela meio que engloba um conjunto de situações. Outra situação que você está corrigindo um erro. Por exemplo, você brigou com a namorada. Você tem que ser paciente. Você tem que se acalmar. Você tem que pensar profundamente. Refletir sobre a situação. Refletir sobre o que aconteceu para você tomar uma ação corretiva. Uma ação de... Meio que de... Primeiro, você põe um band-aid para parar de sangrar. Que é o mínimo. Para parar o problema. Aí, você pensa pacientemente como se conserta aquilo que está quebrado. E necessariamente tem que estar quebrado nessa frase. Então, a paciência é o primeiro passo. Você não pode ser ansioso. Você não pode ser afoito. Você não pode continuar agindo. Você literalmente tem que parar. Você tem que se acalmar. Você tem que respirar. E a partir disso, através da paciência, e essa é a primeira coisa que você tem que fazer em toda situação onde você errou. Você fez alguma coisa errada. Cortou o dedo? Paciência. Você quebrou um prato? Paciência. Você atropelou alguém. Paciência. Isso fica um tanto... Não tenha tanta paciência quando você machucar alguém. Mas acalma, né? No sentido de se acalme. Não no sentido de paciência. Não. Daí fica zombaria. Mas se acalma. Relaxa. Pensa sobre o negócio. Age de maneira controlada. Se controla. A primeira coisa que você tem que fazer é se controlar. não fuja. Por favor, preste socorro. Se você fizer isso, preste socorro. Nem que você vá preso depois. Acontece. Mas, de preferência, não atropele ninguém. Seja cuidadoso. Mas, se acontecer, por favor, não faça isso. Não, não, não. Não abandone o cara no local. Ele chama a ambulância. Eu comecei a dar dicas de trânsito no meio do alforismo. Mas, enfim. É de conduta moral, claro. É de conduta humana. Mas, enfim. Se cometer algo errado, se acalma. Seja paciente. Seja não passivo. Muitas vezes tem que ser ativo. Mas, a conotação aqui é se acalme. Entendeu? É a primeira coisa que você tem que fazer é a primeira coisa que você tem que fazer para superar a coisa que já foi feita. de acordo com essa frase. A inversão da frase seria o primeiro passo para corrigir um erro é a paciência. Então, você já errou. Ele não está dizendo que você é paciente. Ele está dizendo que você vai ter que ser paciente. Então, você vai ter que se acalmar. Você vai ter que abaixar a bola. Então, essa inversão não é tão equivalente assim. Porque, a primeira coisa é você falar a paciência é o primeiro passo. Ou seja, você coloca ela como se você já fosse agir na paciência. Mas, aqui, ele está colocando como se a paciência fosse uma consequência. Uma consequência necessária. A paciência sendo uma... A primeira tradução e isso é interessantíssimo ela joga com uma paciência como uma característica. Como uma coisa que você já tem que você já possui. Na segunda ele joga ela como uma potência que você pode vir a ter. Que é a tradução do inglês, né? Vou gravar de novo a tela para vocês verem. No inglês, como é que fica. Então, tem variação sim. Agora, eu percebi que tem variação sim essa frase. Aqui, o primeiro passo para se corrigir um erro é a paciência. A paciência, ela é... Embora ela seja o primeiro passo ela é a consequência do primeiro passo. Então, ela é algo que é de fato um efeito colateral. Então, você já errou. Entendeu? E ele está dando um conselho. E aqui é um conselho mesmo. Fica calmo. Aqui é um conselho. Na outra frase que é a tradução que o Legendre fez ele, tudo bem, foi uma tradução livre mas não é mais um conselho. Ele é meio que uma lição de moral. Ele não é... Ele tem... A tradução em inglês original é um conselho. Ele está comunicando você de que a primeira coisa que você vai ter que fazer é se acalmar. Na segunda, você está dando uma frase não diretiva. Ela não está se direcionando a alguém. Ela não está tentando auxiliar alguém. Ela simplesmente ela está a frase um pouco mais neutra. Ela neutralizou a frase. Ele está dizendo simplesmente como se fosse uma frase Ah, como é que é a palavra? Quando você tem uma frase de feito. Entendeu? Ou uma frase de moral. Uma frase de ensino. É uma frase que ensina alguma coisa mas ela não está ensinando de maneira ativa. Ela é bem mais neutra. A segunda, ela é mais ativa. Ela é mais conselho mesmo. A tradução original. Tanto que eu vou usar a original na hora de pôr no título do negócio. No título desse vídeo aqui. Mas na primeira, na frase do Legender, a paciência ela se torna a inversão da palavra faz diferença. Isso é importantíssimo. Quer dizer que essa tradução ela não está errada mas ela interfere na amplitude e na potência da mensagem. E isso é extremamente interessante. Isso é extremamente interessante. A paciência é o primeiro passo para se corrigir um erro. é uma mensagem completamente diferente com uma energia diferente com uma entonação diferente e com uma... Enfim, ela se torna muito mais menos agressiva. Não que ela seja agressiva mas ela se torna menos direta, sabe? Menos impositiva. Ela é mais suave. Ela não ensina tanto, sabe? É como se fosse menos sábia. Você consegue tirar a sabedoria de uma frase de acordo com a ordem das palavras. O que é fenomenal. Fenomenal mesmo. Mas aí as pessoas acham que já deu essa frase já é uma frase tão ampla para o debate. Mas a parte mais interessante dela, além da tradução dela, é cotejar essa variação de tradução. E essa variação de tradução ela muda a implicação direta da frase. E logicamente o conteúdo da frase que a gente debateu aqui como sendo um fato de se acalmar de ser paciente de ser é difícil de traduzir essa palavra de se manter estável numa situação onde aconteceu um erro onde aconteceu um equívoco ali onde algo deu errado. Então a primeira coisa que você tem que fazer é respirar e pensar calma calmamente e ser paciente e pode ser um paciente ativo onde você age com calma ou pode ser um paciente passivo onde você não faz nada. Se você agir você pode cometer um erro. Então você não faz mais nada. Você pode além de o seu já está feito você pode piorar você pode agravar o erro. Então tem isso também. Quando cometer um erro toma cuidado para não agravar o erro. Entendeu? Para não estragar mais do que já estragou. Então é para respirar mesmo. E essa é a moral da história. E essa é a moral dessa frase. E é interessantíssimo. E até mais pessoas até uma próxima frase de Star Wars The Clone Wars episódio 4 da segunda temporada. Falou pessoal.